É isso mesmo, viu? E a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nessa semana o inquérito policial que apurou desvio fraudulento em contas faturadas junto às prefeituras de Itapira e Santa Juliana, na região do Triângulo Mineiro, no interior de um hospital universitário. Ao todo, cerca de nove pessoas foram indiciadas por diversos crimes, entre ex-colaboradores, médicos e advogados. O esquema criminoso pendurou de outubro de 2021 a dezembro de 2022. Conforme desvendado, os investigados praticavam tráfico de influência, utilizando a estrutura do hospital e cargo ocupado para benefício próprio e alheiro, ocasiando prejuízo ao erário e à instituição. Além disso, a investigação apontou que houve manipulação de informações no setor de faturamento do hospital, beneficiando ilicitalmente uma equipe médica e trazendo prejuízos financeiros à instituição. Foi constatada também a manipulação de informação com o objetivo de fraudar licitações públicas junto a um consórcio, com direcionamento de benefícios, bem como interferência e manipulação de cláusulas em contratos públicos com este consórcio. Há indícios ainda de interferência no cumprimento do objetivo licitatório, lavagem de dinheiro, fraude na execução de contrato licitatório. Durante as investigações, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais representou pelo sequestro e bloqueio de valores, bens de investigados, sendo bloqueados judicialmente cerca de 2 milhões de reais. Com o afastamento do sigilo bancário dos investigados, a Polícia Civil analisou que existia um total de 81 contas sendo utilizadas no esquema criminoso. Todos os investigados foram indiciados conformidades com as participações criminosas e o procedimento devidamente encaminhado ao Poder Judiciário. A gente volta aí no estúdio com você.